Sim, aí tinha que carregar, né? Meu irmão tinha uma N3 mil para a nação, desse tamanho, assim. Caramba. Eu acho que é uns 5 quilos, com a fitona. Isso aí, depois. Tinha que rebobinar. É isso mesmo. Cara, eu tô aqui no Museu da Imigração Japonesa e olha que máximo, cara. Tem um totem aqui para você procurar a origem, né? Quando, que navio, tua família veio e tudo mais. Dá só uma olhada nisso. Você é do Rio? Sim. Ela percebeu que eu sou do Rio. Uau! 61! Gente, que máximo! Mais dados? Katayama. Momoyo! Momoyo! Eu conheço ela. É? Aham. Tá aqui pra entrar. Tá. Tem um que anos 90 anos. Agora vamos procurar o Batchao. Oh, meu Deus! Ela vai adorar isso. Ela é meio sozinha. Ela não aparece uma só, né? Uma pessoa só é que ela é meio sozinha. Ah, interessante. É, você se optou por vir sozinha, né? É, ela veio e a família ficou lá. Ah, então assim. Uau, que fantástico. Ela tinha espírito aventureiro. Ainda tem. Pra aqueles que têm descendência japonesa, isso é uma informação bem bacana, que você pode ir lá no Museu de Imigração Japonesa e conhecer a origem da sua família. E depois de ter ido lá, eu entrei no site e descobri que também tem essa possibilidade de você consultar diretamente no site da imigração, né? De onde veio a sua família, qual a época, qual o ano, com quem a pessoa embarcou, né? Isso é uma informação que vale muito a pena saber. É super interessante. Então, se você quer descobrir as suas origens, não perca tempo. Vai lá, mostra isso pro seu Batchao, pro seu Jichao, pra sua mãe, né? Quem tenha vindo do Japão de navio, que é uma informação que eu acho que me encantou e pode encantar a sua família também. Já, né?